Jesus, olha que imensa alegria está no meu coração de saber que você está aqui com o coração aberto para receber o melhor de Deus nesta manhã em nome de Jesus, que é a sua palavra. É essa palavra que vai abrir portas, essa palavra que vai trazer cura, restauração, a libertação que você necessita. Então eu quero que você aproveite de fato cada momento que você tem aqui hoje na casa de Deus, meu irmão. Um versículo tem o poder para mudar toda a sua história em nome de Jesus. O mesmo Deus que operou na antiguidade vai operar hoje, porque ele não mudou a Bíblia Sagrada disso. Você crê nisso? Então na hora que você estiver louvando, adorando a Deus, ele vai estar te libertando, curando, te restaurando, porque ele é bom, ele é poderoso, ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Então eu quero te encorajar para você abrir o seu coração, louvar a Deus e se preparar para um dia muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Chegou o dia da restauração, da libertação do povo de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus? Vem forte que ele merece! Aleluia! Quando brilha o sol, ou se a chuva vem. Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor, me diga que não, se quer por amor, estás me ensinando. Mais uma vez com o seu coração, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás. Nem desistirás, nem desistirás. E ainda que a dor, me diga que não, se quer por amor, estás me ensinando. O que sempre és Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desampararás, nem desamparás, nem desamparás. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem. Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não. Quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não desampararás, nem desistirás. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor, me diga que não, se quer por amor, estás me ensinando. Quero ouvir a sua voz, sua igreja declara, será sempre Deus, cante. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor, me diga que não, se quer por amor, estás me ensinando. Joga as suas mãos lá em cima, pra terminar, declare. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor, me diga que não, se quer por amor, estás me ensinando. E sempre é Deus e sempre é Deus. Fala, amor. Aleluia. Ele está entronizado em meus louvores, o seu povo. Diga glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir bem forte, Jesus. Bem forte que o nosso rei, ele merece. Você já imaginou no seu coração como vai ser o dia que nós iremos encontrar de fato o nosso Criador? A Bíblia Sagrada diz que as ruas serão de ouro, olha que linda. Meu irmão, se você acha que você já está desfrutando o melhor, ainda muita coisa vai acontecer a partir da sua vida. Que em nome do Senhor Jesus, você sai daqui com a nova esperança, com o coração cheio de alegria, pra você viver os melhores dias da sua vida, na prensa de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Criador.